Você já deve ter ouvido essa frase Eu não conheço o segredo para o sucesso Mas o segredo para o fracasso é dizer sim para tudo Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje aqui no Fotologia Blog Fala aí meu povo, ó o Eduardo Vanassi aqui de novo Eu estou aqui de novo, eu espero que vocês também estejam assistindo meu irmão Gustavo Eu sou o Eduardo Vanassi do Fotologia Podcast O melhor podcast de fotografia do Brasil segundo Inspiration Photographers Estou aqui deixando clara a minha decepção por essa categoria ter sido abolida Da premiação deste ano, mas enfim, continuamos concorrendo Quem sabe canal do Youtube, se vocês nos ajudarem E também se há indimagem, fotobooks e álbuns encadernados Continuar patrocinando o nosso programa Continuar sendo essa empresa maravilhosa Continuar botando dinheiro aqui no Fotologia Porque querendo ou não, a gente precisa disso para continuar produzindo conteúdo para vocês Quero deixar aqui também o meu carinho, o meu afago, o meu apreço Pelo amor, pela fotografia Que é aquele site onde você pode comprar todas essas bugigangas de fotógrafos Fotógrafo brasileiro no geral Não pode viajar que ele volta com a mala Metade tranqueira, metade bugiganga Mas aí lá você vai encontrar umas bugiganguinhas que são legais Todas essas paradinhas que o fotógrafo gosta Você encontra tudo lá, certo? Então vai lá, dá uma olhadinha no site dos caras Eles estão nos ajudando, tá sendo muito legal essa nossa parceria aí, certo? Mas Eduardo, o que você veio falar hoje aqui pra nós? Eu vim falar pra você sobre essa parada de dizer sim pra tudo Meus amigos, isso é com absoluta certeza o maior ladrão Música de ladrão, Marconha Marconha é o nosso editor Isso fica pra um outro episódio Ele é o maior ladrão da sua produtividade Ele vem estragando aí, acabando com a sua produtividade Você terá que aprender a dizer não, meus amigos Se você está no caminho certo Se você está trilhando Realmente você está dentro de um caminho de prosperidade Você está evoluindo dentro da sua carreira Como fotógrafo Chegará o momento em que você terá que optar Você não pode fotografar parto, velório, casamento Divórcio, produto E defunto ao mesmo tempo Você vai ter que escolher o que você fotografa E pra isso você vai ter que desenvolver a habilidade de dizer não Você também vai ter que desenvolver a habilidade de dizer não Pra aquelas situações que você vai olhar e vai dizer Hummm This is a baita pepino Quando você tem esse tipo de situação Em que você Cara, é visto Essa situação está dizendo pra você Cara, isso vai dar problema Não é o tipo de trabalho que eu deveria fazer Isso vai me dar mais prejuízo do que lucro É o tipo de cliente que não dá Você vai ter que aprender a demitir clientes Você vai ter que aprender a dizer não Pra certos trabalhos Cara, e essa habilidade de dizer não É, segundo a maior parte dos grandes empreendedores A maior característica A melhor característica de uma pessoa que está no rumo do sucesso Obviamente eu não vim aqui dizer pra ti Pra dizer não pra tudo Não, Eduardo Mas agora eu estou dizendo tanto não Que nem trabalho tenho mais Não é isso que eu estou querendo dizer Eu estou querendo dizer pra você Que quando você tem um norte Se você tem um rumo Você vai ter que aprender a dizer não E sabe quando você vai entender Que realmente você está dizendo não Pra aquelas coisas que fazem a diferença Quando você sentir ao dizer não Sabe aquele momento em que você vai dizer não Cara, eu sou fotógrafo de casamentos Um exemplo Ou eu sou fotógrafo de produtos E eu estou focado em fotografar isso E aparece um casamento específico Uma situação em que você vê Cara, eu poderia até ganhar uma grana boa Mas eu vou dizer não pra esse negócio Aquilo dói Se doer É porque você está no caminho certo Se não doer É porque você está dizendo não Pra alguma coisa que é irrelevante Certo? Então quando a gente tem uma ponte de verdade Quando a gente realmente coloca um norte na nossa vida A gente diz Cara, a partir daqui Eu vou seguir o meu caminho Eu vou fazer efetivamente uma coisa que faz diferença A gente sente quando a gente diz não Então, meu amigo Se eu puder te dar aí Uma dica fantástica Que eu venho aprendendo E eu tenho visto isso como ponto comum É uma coisa que é consenso Na maior parte dos grandes empresários que eu conheço Na maior parte dos grandes fotógrafos que eu conheço É essa habilidade em dizer não Então, mais do que dizer sim Nós precisamos aprender também A dizer não E não pras coisas que estão fora Da nossa zona de generalidade Não pras coisas que estão fora Do nosso caminho E em especial Tudo aquilo Que te tira Do teu objetivo Deve ser colocado de lado Se o meu objetivo É ser o melhor fotógrafo De casamento Melhor fotógrafo De formaturas Tudo que não estiver alinhado Com esse objetivo Eu tenho que deixar de lado Eu não posso gastar Meu tempo em cima disso Certo, pessoal? Espero não ter sido muito enrolado Eu confesso que senti que fui Mas enfim Esse é meu vídeo dessa semana Tchau 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 Tchau